Música 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 Provavelmente o único que vamos ter Sem ser recompensas Primeiro o EA, deixa lá ver o que está aí dentro Música Unai Nunes Ih, tema do estádio, valeu a pena Especa, ou vale a pena Vamos comprar estes Música Música Opa, pise no papel Olha ele, máquina Luiz Miguel Babel Babel Nossa, uma lenda Ih Mano, como é que o Babel com 47 anos Ainda consegue ter uma carta de cinta mesmo, não? E sai o RDT também Caraca, esse pack aí é um pack de luxo, hein? Ih, é com o cara só o trade Livre em força, arremate de estrelas do pé Dribulador técnico, passo longo Estilo Arremate de longe Mas é ouro comum Ah, esse pack aí, meus amigos Nossa A minhoca Gladiador Olha aí, corrigi esse bug, por favor Para nós Era fixe, a gente vê preço Só queria uma cartinha e uns 100 capas, não? E só para... Lord of the Ring Balmada Paulão Oliveira Paulão Oliveira Borussia de Monchagladbach Treinador da Calcio B Colcão Artilhano Bisvar Val Soma E o Ring Cracks Nossa, sai o Quaresma, o Ricki Pui e o Trincão E o Turrell O que é que vai o Turrell no mercado? E esta aqui também no mercado Já me deu a pena Já Por acaso Estava à espera Cactus De tanta simpatia por parte daiana Sporar Meu Deus O quê? Liga Santander e Bundesliga E o Kipo O Dele Sporar Gold Opa Elton Leite Vai que essa equipa toda do Benfica no Specs Allan Kardec Lusenberger Radoja Olha o Wagnerzão E aí, vai no teu tempo, hein? Opa Sterling Vamos Feito um Parece assim do nada, Sterling Vamos Sterling, amigos Para o nosso lado esquerdo O Grealish vai para o O Grealish vai para o meio campo Vai para o meio ofensivo Ou então vendemos o Sterling Ele está barato Mas vai subir, né? Supostamente Mano, esse Esse Esses Walkouts Esse, né? Esses Walkouts, amigos Mano, eu sinceramente Aquela Aquela cena de Portas a abrir E não sei o que Acho que isso também era palhaçada a mais Mas assim também E aí? Um gajo fica sem Foda-se, né? Ao menos mete-o assim a espreitar Dá assim, né? Mais tempo Fica um pouco sem graça Se ele vale 60k Amigos, ele vai subir Tranquilamente, né? Não tem mais nada no pack Poderia sair, né? Mano, ele tem um Wigfoot fraco, né? E isso não valoriza a carta É 3 estrelas apenas Mano, é inglês, né? Do City, extremo esquerdo Com 88 do Ovaral 87 dribbles, amigos Ele é daquelas cartas Uma malta aí Se teve a oportunidade De já experimentar o Fifa E na PS5, amigos Mano, estes jogadores Estão um Com toque de bola Dá uma Um bocado vantagem Em algumas situações Perante a defesa adversária Mesmo às vezes Não só valendo pela Velocidade Mas também pela sua capacidade técnica A dribbulador rápido É muito ágil Num 24 das lidadas, amigos É muito difícil de travar Ah, ele está a ser a 60 mil Mas nem a pau Que este Stirling vai ter que subir Será que o preço? Ele poderá descer agora Nos próximos dias? Não sei, amigo Mas ele vai subir mais pra frente Lembrem-se 60 mil o Stirling Vamos jogar com ele estes dias E se pá, se a gente vir Olha, o Stirling já está a um preço fixe Não curti muito até Vendemos Agora vem aí Já não vais mandar mais nada, né? Já sei Já Vai sair aqui pra toda do Benfica, chato Estou-vos a dizer Qual é o 11 para amanhã, JJ? Vai sair aqui nos packs do FIFA o 11 Para amanhã? Terço? Quarto? Opa! Rames Rodrigues Só queria um Varanão, amigos Um Varanão Ou um Ronaldão Também podia ser um Ronaldo O Ronaldo também dava jeito E aí? Só naquela Mas é... Também estragava um pouco a emoção Imaginem Ih! Ah não Aí... Ui, Lewandowski Meu Deus Meu Deus Lewandowski Amigos Olha pra ele Como ele vem Ah, esse tem que ser bom, amigos Foda-se No fucking way Lewandowski Próximo bolador Chato! Acabou! Esse é o ponta-de-lança E agora? Agora vou ter que mudar a minha liga toda, amigos Pelo menos do lado esquerdo Vamos ter que ir buscar o Coman Para a esquerda Química com o Lewandowski Ah, ele tem 78 pais Amigos Eu digo-vos uma coisa, chato Eu não sei, né? Porque o Lewandowski Não vai ser meta Isso aí... É loucura Pensar nisso Pois Ele poderá ser para vender Mas se calhar não já Porque vender já É deitar dinheiro ao lixo E o que é que vem com ele? Ai, ai Pelo amor de Deus Não vem nada, né? Também queres o quê? Fora EMC ou PMC Mas que bom Nossa, amigos Olha o que vem para nós aí Está maluco A EA está-se a tentar redimir Hã? A EA está-se a tentar redimir, amigos Fora o weak foot Bom, hã? Ué Um mínimo aceitável Para jogar lá na frente do ataque O ideal é assim Forte Capceamento Equilíbrio Tudo, amigos Este gajo tem que ser bom in-game Não tem como Olha o que é que o Lewandowski Está a valer, chato Menos que o Sterling Se vocês venderem Tipo o Lewandowski agora É um crime Ele vai subir Ele tem que subir Ele está praticamente no preço Do futuro discard Né? Não vende dois do overall O preço discard, né? Mano E eu vou ter que jogar com o Lewandowski, chato Se eu não jogar com o Lewandowski Eu sou burro Enquanto ele não tiver um preço mesmo Top Para vender Não vale a pena Bem O EA O amor de Deus, EA Saiu o Lewandowski E o Grealish E o Sterling Mas também não é nada do outro mundo É 120 mil moedas Tipo Pós FIFA Points Que vocês dão para aí Ainda dá para ser mais qualquer coisa, né? Desconfio que não Mas ok Ok Ericsson God Ericsson Olha o Jonathan Caraca Este aí é Este Jonathan Man Aquelas equipazinhas espanholas baratas Agora no início Este Jonathan vai entrar, né? 4-4 Com este pace Meu amigo O que é que se passa com o Quinteira, amigo? Está pálido Não vendam cartas agora Para o amor de Deus, amigo Tudo que seja cartas com valor Isto é para jogar nas equipas Não vendam Olha o Edward Nossa, o Edward Amigos Ele não é carta rara, sabe? Tem 4-4 Mas está É daqueles avançados Remato em chapéu Remato em jeito Remato de longe Devolta o técnico É daqueles avançados que Para a malta que está a começar a fazer Premier League E tem Poucas coins E Olha o Gana E o Iconet Saiu só francês nesse Pagames Olafon Nossa Lunev Catalizador Caçador Bolsa Nusep Mas ainda dá para abrir uns pegs Estas Estas Fico points que a EA manda E I Nakajima Só o Salemain Cards Meu Deus, amigos O Leng Lê Manda um varando para a gente Para não chatear mais Estou Estou O Leng Lê Deve ser I I Valeu Ah não Uma susto É Riménez Hoje marcou o gol do Riménez E hoje voltou à sua melhor forma também Maquinão Riménez Caralho mano Dá mais espetáculo num placar 80 tipo num placar Do que num all-cout É incrível A diferença no all-cout é que aparece um Há um Um belhote ali no meio do Já chegaste no PC Já há alguma diferença para o PS5 Mas não há diferenças, né? A versão do PC Era o Roger É igual tipo à versão da PS4 Eu gosto mais da versão da PS4 Mesmo assim Mas ok Há clip do Lewandowski Caraças Diogo Andas a dormir Ah não Outra vez do Marcelão Já tenho o Marcelo Ah, 1000 Coins Chato Boa Mano, podia vir 1000 Coins em cada pack Cruyff Arenas Aí sim é do Ajax Se é do Ajax Se é descart Chato Ai, bordo O Gunter Bora, manda players para mim Que eu preciso fazer os SPC Please Tem que ser jogador do Benfica primeiro E depois sair all-cout Foi assim que foi os outros packs E agora Viu do Benfica Mano Dois... Não, e aí? Devolve esse pack Esse pack eu não quero, mano Tem... Vai ser o do Porto, chato Já não vai ser mais nada, amigo Já escutamos o Plafum Mas ele também já não tem muito pra onde criticar, né? Mano Falcão Benassar Caraca, o Benassar, né? Caraca, o Benassar, né? Ai, não Dois Sterlings Mano Foda-se a tanto de jogador do 88 Bom, olha Eu tenho que mandar o mesmo Dois Sterlings em... Em menos de 10 packs Mais um Lewandowski Mano O inteligente era não vender Mas eu nesse caso Acho que vou ser burro Pra ter alguma... Né? Algumas cones pra... Pra ajeitar ali a equipa Mano, ainda não comprei o pack não, chato Agora vou comprar Tá a valer este É brincadeiras, ó... Tem este aqui, chato Bom, foi bom Não foi aí, não O rabiou Olha, chato E é... É de escarda, amigos Mas não interessa, foda-se Vão ver? Rio do Benfica dá sempre sorte com o pack a seguir